Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Chase está no caso. Patrulha canina, pronta pra ação. Vamos levantar voo. Esse filhote vai voar. Vamos cavar. Pode contar comigo. Eu estou bem. Verde significa cigarro. Não perca isso, reutilize. Vamos mergulhar. Preparar. Apontar. Se molhar. Geando ou nevando, já estou chegando. Eu sou todo ouvidos. Vamos, Dino!